Sim, então, aquela coisa, tudo que é demais... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? Não tem muito esse apelo, por exemplo, tem muitas meninas que estão lá no Twitter e falam assim, ah, eu tô com vontade de comer uma pizza agora, alguém pode pagar a pizza pra mim e tal. E eu acho meio queimação de fibra, assim, desculpa, tá, meninas, não querendo criticar vocês. Parece uma indigagem. Mas no meu caso, é, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Eu nunca fui o tipo, eu nunca quis usar isso, assim, ah, então, preciso pagar o aluguel, você me ajuda. Até porque eu acho que não combina muito, né, Amy White, a mulher empoderada, lá, lá, e tipo assim, ficar pedindo pros outros pagarem as coisas pra ela. Mas se você tiver um encontro comigo, eu aceito você pagar as jantar e o motel e tudo mais, tá bom? Aliás, eu só saio com você se você fizer isso, eu não sou feminista. Eu dizia que eu era feminista, mas eu acho que eu não sou mais, não. Porque se tiver que essa coisa de ficar dividindo contas, já... Too much. Já não quero mais. Ó, pra mim, não tem nem o problema o cara pagar, sinceramente. Isso é uma coisa que ele deseja, isso é o combinado, tá ligado? Mas é da hora quando uma parceira paga também, né? Mas é diferente do caso de você aí, que é um negócio casual e tal. Mas, inclusive, sabe quando eu comecei a repensar essa coisa do feminismo aí? Foi uma convidada que foi no Vênus, que ela tava falando sobre feminismo. Eu não lembro o nome dela agora. Mas ela falou essa coisa que... Que realmente que é o que acontece. As feministas, principalmente as radicais, eu nunca me enquadrei, né? Eu dizia que era feminista, mas nunca, longe de mim, me considera radical. Até porque tudo que é radical, eu abomino, assim. Só que as feministas radicais, elas têm essa coisa de serem muito... Te pressionar pra você ir pelo ideal. E aí, essa pessoa que foi lá no Vênus falou assim... Não, eu sou por mim, tipo assim, eu quero lutar pros meus ideais e... Não, essa coisa assim... Não quero seguir uma cartilha, né? É, você não pode fazer pornô porque você vai tá prejudicando todas as mulheres. Porque, ah, você tá incentivando. E aí, cara... Buxi. Nessa pira aí, que parece que você tem que fazer parte do clubinho ali... Pra ganhar sua carteirinha de feminista, se você vai contra... E aí, eu achei bem interessante o que ela falou. Não lembro, não lembro. E aí, foi ali que tu começou a repensar. Aí, foi ali que eu comecei a repensar, tipo... E não me enquadrar nem... Óbvio que eu sou contra o machismo, né? Quem não é? Óbvio que a gente... Eu imagino que toda pessoa, em sã consciência, ela deseja que homens e mulheres tenham direitos iguais. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não ia querer fazer é servir, né? Ah, foram 18 anos, tem que servir, então, agora. Então, a gente tem uns privilégios ainda, sendo mulher, que eu não gostaria de ouvir, não. Ah, mas eu diria que o homem não tinha que ser obrigado a servir também, não. Tá ligado? Obrigado é foda, né? É, e se a mulher quiser servir, ela poderia. E o homem também, se quiser servir. Mas por que eu tenho que servir no exército brasileiro? Quando a gente entrou em guerra com alguém... E se a gente entrar em guerra, eu não quero entrar em guerra com ninguém, mano. Eu não acredito nesse país pra entrar e dar minha vida pra ele. Não tenho, só não acredito. Entrou em guerra, eu vou pros Estados Unidos, vou pra outro lugar. Óbvio, eu falei pra vocês. Eu vou falar aqui. Vamos ver quem que segue esse cara aí, que o Igor não conhece, o Monarque não conhece. Mas eu acho que seria interessante fazer, porque toda vez que a gente fala desse cara, os fãs dele vêm, comentam e falam que é o Ícaro de Carvalho. Ele é um cara que é do marketing. E uma coisa que ele repete muito é, tipo, minha pátria é minha família. E ele já falou sobre isso, essa coisa de, tipo, ai, servir pela pátria. Cara, minha pátria é minha família. Eu tô pensando nos meus. Meu Deus, eu não vou ficar, ai, discutindo política, brigando por causa de fulano de tal. E aquelas pessoas que só pensam nisso o dia inteiro, ficam lá no WhatsApp, no grupo de família. Não, porque, nossa, você viu o Lula. Meu político de estimação. É, as pessoas brigam, assim, num nível ridículo. Não, pra mim é muito... Por causa de pessoas que nem sabem da existência delas, sabe? Se você faz parte de um fã-clube de político agora, você sabe que você tá desperdiçando sua vida. Se você não sabe, eu tô dizendo que eu tô desperdiçando sua vida. Porque você vai ser só usado. Você vai ser usado. Usado como massa de manobra pra uma classe aí que já provou que não merece o respeito da população. Você vai ser usado. Você vai ser usado.